Muito obrigado, senhoras e senhores. Falar de um assunto que eu gosto muito, fofoca. Ó aí. Tem gente que com fofoca reage, tem noção. Uma pessoa reagir a fofoca é aquela que comemora. Sabe aquela pessoa que você chega e fala assim, menina, você tá sabendo de fulano o que foi? Deve ir na giota. A pessoa encara, me ensina. Às vezes o seu relacionamento nem é bom. Mas a fofoca é gostosinha. Você não larga, você fala, a rola não serve. Me conta tudo, eu amo. Às vezes é isso. Vocês têm noção que às vezes na nossa vida é melhor ter uma rola mole e uma língua afiada. Tem noção? E é muito bom, meu irmão, que vocês tenham sempre uma fofoca na manga. Porque, porra, caso broxar, você conta fofoca. Ei, meu irmão, imagina vocês aqui, ó. Donara, sua peça te mandando uma mensagem na peça, peça. Eu vou amolecer. Donara, meu irmão, você é broxão, nega. Você é broxão, você é rapaz, não. Eu tô pensando aqui, velho. Amor, você viu o casal lá, amor? Ah, meu irmão, que casal? Que quis passar com a joia de presente, você viu? É fofoca. Eu sou fofoqueiro que eu gosto de escutar fofoca falando que eu não vou contar. Sabe aquele que a pessoa chega assim e fala... Oi, velho, eu tô querendo falar um negócio com você, mas eu nem sei se eu posso contar. Você... Claro que pode. Ó você. Claro, me conte. Automaticamente, dentro de você já tá assim, ó. Eu vou contar pra quem? Você tá vendo as pessoas que você vai contar? Pessoa conta, fofoca. Dois dias depois, a fofoca já volta pra pessoa diferente. E você, sim. Pessoa volta, rapaz, eu lhe contei um negócio. O povo tudo sabendo. Aí você, na cara de própria pessoa. Só tem fofoqueiro aqui. Eu tô em casa. Agora a fofoca que você conta, você fala, caralho, você tá sabendo o quê, menina? Que fofoca é essa que começa, menina? E a pessoa que foi que teve, a pessoa fazendo um rodeio pra contar fofoca. E você, na rua, querendo adiantar o seu lado, mas você não quer ir sem saber fofoca. Mas você também não quer dizer à pessoa, curte logo que eu quero ir embora, que fica ruim. Então fica uma pessoa olhando pra você e falando, você não quer saber, menina? Aí você, de quê? Você é mim? Todo mundo sabe, você não sabe, menina? E você? Eu não sei, não, mano. Eu quero saber. Qual é a fofoca? A pessoa... Então... Caralho, qual é a fofoca? Você fica na expectativa, a pessoa vai criando essa expectativa, você fala, caralho, é muito foda. Qual é a fofoca? Nem tem fofoca, bichalhada. Os lugares que eu acho que dá pra gente mais contar fofoca, tá ligado? É em bar. Bar é muito foda. Sabe quando você vai em bar que você conhece o garçom? Você já vai e você já chama ele pelo nome e ele já te chama no íntimo. Como é que tá sua mãe? Ó. Intimidade. Esse garçom é foda, que às vezes você tá com uns problemas na sua vida, você não tem ninguém pra contar. Você não quer contar pra amigo, não quer contar pra família, quer contar pra ninguém. Você conta pra quem? Pro garçom. Você conta, conta a fofoca toda. No final, você fala, meu irmão, não conte pra ninguém. Isso é assunto nosso. Respeite, por favor. Aí corta o dia. Vem o outro dia. Você chega lá, um outro garçom, você nem falou nada. O cara chega pra você falando, dá o codói, é? Você falou, porra. Ó, você, não, 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 não. Mas eu nem contei a ele. Não, foi isso não. Aí você chama o cara, rapaz, velho, todo mundo já sabe que eu lhe contei a porra do segredo. Ele, como é que não vai saber? Como assim? Ó, vai, cheio de câmera. Vocês têm noção que uma fofoca na maloca pode te deixar careca? Você conta a história errada de alguém, do nada tem seis pessoas na porta da sua casa, lhe pega. Pessoa, pá, 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 você, oi. A pessoa vai ficar agora. A pessoa fica o quê? Carequinha! Você encontra essa pessoa, seis horas da tarde, a pessoa passando por você, empolgadona, salve. Você, salve. Seis e vinte, a pessoa. O que foi, rasparam? Isso foi o quê, pessoa? Eu fiz santo. Você fala, você fez santo agora? A pessoa, eu fiz. Aí você na dúvida, mas você tá de terço. A pessoa, é um bando. Muito obrigado, senhoras e senhores. A pessoa, eu fiz. Obrigado.